Olá, a presidenta Dima Rousseff recebeu a primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidenta em Brasília. No encontro, elas conversaram sobre vários temas, entre eles a ampliação do fluxo comercial e de investimentos entre Brasil e Alemanha. Fã de futebol, Angela Merkel veio ao Brasil para assistir a estreia da seleção da Alemanha na Copa do Mundo contra Portugal, na Arena Fontenova, em Salvador. Acompanhe agora a declaração à imprensa da presidenta Dima Rousseff e da chanceler alemã, Angela Merkel. Com grande honra e satisfação, recebo a visita da chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Fico feliz que nosso encontro ocorra durante essa grande festa dos povos, que é a Copa do Mundo. Tenho certeza que a chanceler e toda a sua delegação, bem como todos os turistas alemães, serão muito bem recebidos aqui no Brasil e desfrutarão de uma ótima Copa. A chanceler Merkel e eu, nesta visita, repassamos os principais temas da nossa agenda bilateral. Conversamos sobre o nosso intenso e crescente relacionamento econômico. A Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil e o maior parceiro na União Europeia. Somos o maior parceiro da Alemanha na América Latina. Nosso comércio bilateral foi de cerca de 22 bilhões de dólares em 2013. Todavia há espaço para aumentar os nossos fluxos comerciais recíprocos e também os fluxos de investimento. Reafirmei a determinação do Brasil e do Mercosul em avançar nas negociações do acordo de associação comercial com a União Europeia, que nos permitirá ampliar e diversificar nosso intercâmbio comercial. Queremos também aumentar a participação de bens de maior valor agregado na pauta de exportações brasileiras para a Alemanha. Saldei os anúncios recentes de novos investimentos alemães no Brasil, especialmente nas indústrias automobilística e química. Indiquei que nosso país oferece também grandes oportunidades de investimento em infraestrutura nos portos, nos aeroportos, nas ferrovias e na área de energia, petróleo e gás. Ressaltei a chanceler Merkel o interesse brasileiro em fortalecer os nossos laços entre pequenas e médias empresas dos dois países, por meio da criação de joint ventures e de projetos conjuntos de pesquisa. Agradeci a boa acolhida alemã aos estudantes brasileiros do programa Ciências Sem Fronteiras. Nós temos milhares de jovens bolsistas na Alemanha para o estudo em instituições de ensino. Externei também nossa satisfação pela cooperação com a sociedade Fraunhofen, na estruturação da nossa empresa brasileira de pesquisa e inovação, e também na instalação conjunta com o Senai, apoiada pelo governo federal em parceria com a Fraunhofen, de 23 centros de referência e alta performance no Brasil. Tratamos também de questões amplas. Queremos e coincidimos em elevar e estreitar nossa parceria. Agradeço a participação da Alemanha na reunião multissetorial global sobre o futuro da governança na internet em São Paulo. Também avalio, como sendo extremamente positiva, a resolução, a proteção à privacidade na era digital, proposta pelo Brasil e Alemanha e aprovada no ano passado na Assembleia Geral da ONU. Este foi, sem dúvida, um passo importante. Os desafios existentes para segurar a proteção de direitos individuais e democráticos na sociedade do conhecimento requerem um olhar estratégico e atenção crescente da comunidade internacional. Chanceler Merkel, imagino sua grande expectativa em relação à estreia amanhã da seleção alemã na Copa. Não tenho dúvida de que a Alemanha e Portugal nos oferecerão um espetáculo da maior capacidade e qualidade. A Copa do Mundo de Futebol, sem dúvida, é uma festa de solidariedade entre os povos. O esporte não é apenas uma forma de entretenimento, mas é também uma forma e um instrumento para se comunicar valores, direitos universais mais caros ao ser humano. Essa é a Copa da Paz e a Copa contra a discriminação racial. O esporte tem essa capacidade, a capacidade de combater todo tipo de discriminação racial, cultural e de gênero. Tem a capacidade também de mostrar como não sendo relevantes diferenças econômicas e políticas e, ao mesmo tempo, e por isso, propor a estabilidade social e a paz. Como a senhora presenciará em Salvador, estamos todos, chanceler, fazendo desta Copa do Mundo uma oportunidade especial para promover a tolerância, o diálogo e a reconciliação entre comunidades e países. Em todas as cidades-sedes e em todo o Brasil, predomina um ambiente de confraternização, de encontro, de respeito e um ambiente de alegria, em que todos os torcedores estrangeiros são recebidos com afeto, hospitalidade pelos brasileiros. Sem dúvida, o esporte é uma arte do encontro também. E quero dizer, um ambiente mais que propício para essa reunião que a senhora hoje nos faz aqui no Brasil, para essa reunião entre os nossos governos. Obrigada por sua visita, chanceler, e boa sorte para a seleção alemã. Com a palavra, a chanceler da República Federal da Alemanha, Angela Merkel. Sim, cara Presidente, cara Dilma Rousseff, muito obrigada pela recepção colgurosa aqui em Brasília. E espero também ver um jogo bem interessante amanhã. E claro que faço figas pela seleção alemã, e vai perceber isso, e vai admitir. Quero dar os parabéns ao Brasil como anfitrião da Copa do Mundo. Todos os olhos do mundo estão virados para o vosso país. E desejamos muito boa sorte no caminho do Brasil. Estamos convencidos que vai ser uma Copa excelente, e o entusiasmo aqui no país pelo futebol é conhecido em todo o mundo. E é por isso que também é um espetáculo especial para o Brasil, e que nos juntou novamente para termos uma troca de ideias políticas. Isso também é motivo de alegria para mim. Somos parceiros estratégicos, combinamos que no próximo ano vamos ter pela primeira vez consultas intergovernamentais entre os dois países. E hoje já referimos algumas das temáticas possíveis dessas negociações, que podem ser aprofundadas no próximo ano. Somos importantes parceiros econômicos. 1.300 empresas alemãs estão ativas aqui neste país. com alguns representantes, falei hoje, e nós também queremos que haja cada vez mais pequenas e médias empresas alemãs a desenvolverem a sua atividade no Brasil para reforçar esses laços. Há, de facto, algo ainda por fazer. Há a questão do acordo de dupla tributação entre os nossos dois países. Pode ser que no futuro se possa dar alguns passos em frente. Falamos sobre até que ponto a Alemanha pode contribuir para também melhorar esses contatos científicos. Há 2.500 estudantes brasileiros na Alemanha. E agora também temos um sistema de bolsistas financiado pela chancelaria que vai incluir os primeiros bolsistas brasileiros. Hoje falei com os primeiros bolsistas, aliás, das primeiras bolsistas. Em relação à cooperação econômica, podemos fazer muito, e quero frisá-lo, a formação profissional é muito importante. Amanhã vou ver um projeto em Salvador, em que participa também a sociedade Fraunhofer e mais algumas universidades. E penso que essa cooperação ainda deve ser ampliada. Houve a temporada da Alemanha no Brasil, que foi inaugurada pelo Presidente Federal no ano passado. Penso que isso também contribuiu para intensificar ainda mais as nossas relações. e vejo que também na cooperação da energia há, de facto, um enorme potencial no que toca às energias renováveis, mas também, enfim, à produção da energia. E aceitámos a oferta também de ajudar com as empresas alemãs na ampliação das infraestruturas no Brasil. Nós temos, de facto, muitos interesses em comum, que os acordos de livre comércio entre o Mercosur e a União Europeia possam ser desenvolvidos. Eu vou fazer os possíveis para que se possa dar um passo em frente, para que não haja entraves. E nós ficámos, de facto, muito contentes por termos iniciado uma iniciativa na ONU sobre os direitos das pessoas na era digital, direito à privacidade, e penso que essa cooperação também pode ser ainda continuada. Muito obrigado por esta colorosa recepção. Desejo a todos os brasileiros e a todos os brasileiros uma Copa bem-sucedida. E estou segura que, após esta Copa, não só o Brasil vai ser conhecido como o grande país do esporte, mas muitas mais pessoas no mundo vão saber da dinâmica deste país. Portanto, mais ou menos, muito sucesso. E a nossa cooperação vai se tornar mais intensa ainda. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.